Uhul! Olha só essa moto que eu ganhei no sorteio no Instagram! Foi só curtir uma foto e seguir alguns perfis e olha só, eu sou sortuda, ganhei! Família! Uhul! Vem aqui, galerinha! Bebê! Uou, uou, sai daqui, bebê! Sai daqui, sai daqui, sai daqui! Família, vem aqui! Ai, meu Deus do céu! Essa molecada já tá brigando! Pai, 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 pai... Por que você tá chorando, garoto? Ih, rapaz, saca a sua! Ih, eu não sei conseguir fazer, amor! Deixa eu contar pra vocês, acredito que eu participei do sorteio no Instagram e ganhei essa... Que legal! Não, não, não! Desce, 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 desce! Eu acelerei! Desce, 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 desce! Ei, volta aqui! No casamento era minha e era tua, tudo que é teu é meu, amor! Não, 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 não! Devolve a minha moto, eu só quero vocês andando na minha moto! Eu vou te... Não, 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 não! Desce os dois agora! Ah, meu Deus do céu! Vocês não me estressem! Peraí que eu vou colocar aqui! Olha lá, filha! Olha lá, olha lá, olha lá! Ih, ela acha que eu sou imercial! Olha só! Eu só quero falar uma coisa! Eu não quero nem você e nem você perto da minha moto! Porque vocês são dois destruídores! Ih, olha lá, olha lá! Vocês destroem tudo que vocês põem à mão, tá? Mamãe, você fica sendo vagabundagem e fica fazendo sorteio todo dia! E acho que a riqueza não perdeu o céu! É! Olha só, a riqueza caiu! Olha essa moto que eu ganhei maravilhosa! O que que acontece se eu fazer isso daqui? Opa, se for... Não! Não, não! Papai, 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 papai! O que que foi, o que que foi, o que que foi, bebê? Você conseguiu vender mais fotos pro Clarendiário pra comprar mucilão pra mim, bebê? Porque eu tô passando fome em casa! Sim, mas... Para, para de mentir, eu compro de tudo pra você! Eu compro Todd, Inescal, M-Storm 2 pra te fazer isso! Mucilão, mucilão, quero comprar mucilão pro meu filho! Eu acho, eu acho... Ih, bugou a criança, peraí! Eu acho, eu acho que a gente... Eu acho, eu acho que a gente vai ter que vender essa... Eu acho, eu acho... Ih, tá bugada essa criança, vai ter que devolver! A gente vai ter que vender a moto da mamãe pra comprar comida! Sobe, então! Olha só, para de gracinha, vocês dois! Não! Devolve a minha moto! Devove! Gente! Não, não, devolve a minha moto! Eu vou pegar! Não, 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 não! Não, não, não! Eu vou atrás de vocês! Vai pra cima! Não! Nunca! Essa moto é muito lenta! Vão vem aqui! Só que você já viu, eu não dirijo bem! Não, não! Não, não! Não, não! Se você for pra cima, vai pra baixo! Não, não, não! Então, falei que era ruim isso! Ah, eu não sei! Tadinha! Toma! Devolve a minha moto! Por sinal, eu vou vender a sua PS5, cara! Eu vou vender a sua BMW! Tão ouvindo, minha aranha? Não! Vamos aqui! Devolve a minha moto! Eu não... Tipo... Eu quero a minha moto! A minha aranha me ajuda! Sobe na minha moto aqui, ó! Ai, você deixou o bebê pegar a nossa moto! Olha lá! Olha aqui na praga ali! E a gente vai ter que ir atrás desse peste agora com a moto! Não! Cadê a minha moto? Isso tudo é culpa só! Você vai tocar aquele garoto! Eu tô muito zangada! Eu quero a minha moto! Ai, eu tô me sentindo até um tremelique! Eu acho que eu vou desvaiar! Ih, senhor! Sai da minha frente, cara! Sai, vagabundo! Ai, pelo menos agora que eu estou com a moto roubada da mamãe, eu vou poder ligar pro papai pra gente arquitetar um plano pra pegar que é a véia! Ai, deixa eu ligar pro papai aqui! Papai, atende a... Espero que o celular dele não esteja no modo fome! Alô? Bebê-aranha? Ah, peraí, deixa eu sair de perto da mulher-aranha! O que que foi, criança? Papai, ela tá me ouvindo pelo telefone? Tô, tô, tô te ouvindo! Aqui! Sai da perna da mamãe! Eu tô aqui na esquina da Los Santos Customs! Vem aqui, papai, que a gente vai poder fazer uma trollagem! Mas pode botar uma bomba na moto da mamãe? E depois a gente devolve pra ela! Ela tá querendo passar por cima da gente? Ela tá achando que ela vai ser melhor do que a gente com essa moto de merda? Nunca, 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 papai! Vai explodir na bunda dela! Vem cá, papai, pra gente armar essa armadilha, depois a gente chama ela! E já era, vai estourar tudo! Tá bom, já tô indo pra aí, garoto! Vem, papai, vem, papai! Tô indo, tô indo, tô indo! Então, mulher-aranha, tô tendo que sair! Volta aqui, volta aqui! Trabalho, o bebê me chama, mãe! Eu preciso da minha moto! Tchau! Não, não, não! Eu preciso da minha motinha! Não! É, eu acho que eu me lasquei! Mas eu tenho certeza que aquele bebê-aranha vai pensar melhor e vai vir devolver a minha moto! Porque senão eu vou vender o PS4D! Lala, cadê a porcaria do meu pai? Pá? E aí, cheguei! Olha lá, papai! Você chegou novo, bebê, espiruleta! Ih, bebê, espiruleta! Sabe aí! A gente vai levar ela no Santos Custom pra poder colocar uma bomba? É, isso mesmo, rapaz! Vamos entrar aqui, a gente vai botar uma bomba nessa moto, a gente vai entregar pra mamãe! E vamos explodir tudo nela! Ela merece, porque ela não quer compartilhar as felicidades com os seus filhos e seus pais! Papai, deixa eu tirar isso da minha frente, só pra não atrapalhar mais a minha vida! Sai da frente, Joe! Sai da frente aí, vagabundo! Toma! Toma aí, ó! Pronto, pronto! Uma nova cara para o Santos Customs! Aqui é a piromania! Prontinho, papai! Acho que aqui é a central de revestimento de bombas! De bomba, isso! É, aqui, ó! Prontinho, papai! Explosão de bomba! Bomba com animation aí, tudo! Vai ficar maneiro! De alta potência! Ah, não! Você tá com ela, né? Foda-se! É, isso aí! Pronto, papai! Aí, ó! Já tá com a bomba estrelada! Agora é só de te ligar pra mamãe! Falar que... Ai, vamos pintar a moto, papai! Vamos pintar! Aqui, tá! O papai tá botando aqui! Vou pintar ela de rosa! A gente vai falar que, na verdade, era tudo um bomba! Eu não fiz uma surpresa pra ela! É, e era uma... Isso! Ela vai adorar! Ela vai chegar aqui achando que a gente tá fazendo coisa boa pra ela! Ai, meu Deus! Entra! Sobe, 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 sobe! Será que isso é bom pra pegar fogo e ela explode? Sobe, sobe! A mão! A mão explodiu! Eu vou consertar! Peraí, deixa eu pegar a gente de dor! Vai, aqui, aqui! Você tem que pegar a gente de dor! Vai, sobe aí! Mó, Mata! Boa! A mais que não explode essa bomba de novo, né, bebê? Liga, vai! Vai! Deixa eu ligar aqui! Ai, tô ligando, tô ligando! Liga, 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 liga! Ai, que bom que você me ligou! Cadê a minha moto? Eu tô muito zangada! Eu já tô aqui com o seu videogame e o carro do seu pai! Eu vou vender tudo! Vocês estão me escutando? Mó, mas vai se encontrar na perfeita! O crente que eu inventou pra gente entregar a tua moto! Você vai entregar a minha moto! Eu quero ela sem nenhum arranhãozinho! Tá me entendendo, garoto? Eu te amo, meu amor! Era uma surpresa, a gente ama! A gente só vem com uma surpresa! É! A gente tem uma moto suave, hein, vem! Você tu não quer? Vou aproveitar que eu quero surtar! Como assim? Ela ficou com outra coisa aí? Mais rápida, é isso? É! Sim, é! Ela ficou com outra coisa! Uhul! Ai, agora eu tô indo pra lá! Eu tô indo! Agora eu acho que eu não tô tão zangada! Vai! No pé da gente! No pé do Cristo! A gente vai te encontrando em Cristo! Vamos lá! Entregar sem nenhum arranhão! É! Que? Só a minha moto! Eles pintaram de azul! Meu pai tá ali com a Sniper mirando na gente, tá vendo? Ah! Que camisinho! Olha lá! Tá achando que eu não tô vendo! Oi, família! Oi! Oi! Sabia que você tava aqui! Me dá um abraço! Sabia que você tava aqui, não! Me dá um abraço! Me dá um abraço! Pera! Teu presente! A gente que tô de azul! Caramba! É, seu de azul pra combinar com a gente, a família Aranha! Só que você tem que prometer que agora você não vai querer ficar saindo de perto da sua família e tudo que é meu é seu e tudo que é nosso é nosso! Sabia que você vai ter que parar de sair com o Capitão América todo sábado que meu papai tá trabalhando! Pera com isso, garoto! Olha só, eu queria falar uma coisa pra vocês que é importante, família! Fala, 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 fala! Olha só, eu queria pedir desculpa pra vocês, eu fui muito egoísta e quando eu ganhar algo eu vou querer repartir com vocês, tá? É muito importante... O Capitão América! Podia ser outro! Para com isso, para com isso, seu filho tá te trolando! Ele adora fazer essas coisas! Ah, eu acho que eu vou acreditar em vocês! Sobe pela mão pra você sentir que a gente botou um couro legítimo no acento! Então tá bom, mas antes de tudo eu queria pedir perdão pra vocês, tá? Obrigado, meu amor! Porque eu vou compartilhar as coisas que eu tenho com vocês, porque vocês são a minha família e eu amo muito vocês! Tá bom, tá! Vai, mamãe, você tá? Vai, Capitão América, vai! Vai, Capitão América! Minha motinha, eu vou acabar com vocês!